Exatamente, a Polícia Rodoviária Estadual 4ª Companhia e Polícia Rodoviária Federal realizaram a Operação Etilômetro. O principal objetivo da operação foi coibir motoristas a não fazer o uso de bebidas alcoólicas ao pegar as rodovigas, principalmente nas épocas de festas. Na verdade, nós estamos hoje, tivemos início a partir das 18 horas, a Operação Ano Novo, a Operação Réveillon da Polícia Rodoviária Estadual, que vai se prolongar até domingo, de domingo para segunda, às 0 horas, à meia-noite de domingo para segunda. Durante esse período, nós estamos com o nosso efetivo reforçado nas rodovias atendidas pela 4ª Companhia, que é todo o norte, noroeste paranaense. Nós estamos focando nessa operação, buscando aplicar o aparelho bafômetro para coibir que pessoas consumam bebidas alcoólicas e peguem a direção de seus veículos rumo às estradas da nossa região. Inspetor Zan Girolani, quais os objetivos desta operação, a Polícia Federal Rodoviária juntamente com a Estadual? Bom, faz parte do projeto Rodovida, um projeto do governo federal, que mapeou os principais pontos críticos das rodovias federais de todo o país. A Avenida Colombo foi identificada como uma rodovia crítica em termos quantitativos de acidente. Nós estamos unindo forças junto à Polícia Rodoviária Estadual nessa oportunidade para estar trabalhando agora no Reveillon nesse entroncamento da Colombo, da BR-376 com a BR-317, tendo hoje como tema central a alcoolemia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto